Um ótimo dia pra você que tá ouvindo ou assistindo aí o nosso podcast no estúdio do Akinoticias.com E hoje a gente tá aqui com o Manuel, que acabou de fazer uma palestra pra gente aqui no Fórum de Psicultura, realizado aí através da Feira Inova Capixaba Manuel dos Santos, ele trouxe o tema aí, Rações Verdes para Psicultura Um ótimo dia pra você também, Manuel Muito obrigado, bom dia pra vocês também, pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né? E aí a gente queria saber um pouquinho do que foi falado nessa palestra Quem não tava aí pra assistir, mas vai tá ouvindo a gente de casa Qual que foi aí o tema abordado por você? Então, é uma ferramenta nova para o Brasil, mas não nova para o mundo A Ásia, a África, eles utilizam muito essas plantas aquáticas Que no caso eu falei sobre a lêmina e a zola São plantas que reproduzem muito O que que é muito? Por exemplo, você tem uma tonelada de azola em 48 horas e tem duas Elas aumentam demais a produtividade E essas plantas, elas têm um conteúdo de proteína extremamente alto Na faixa de 40 a 45% E isso é um elemento na nutrição que ele é extremamente importante Você veja, uma criança que até os 7 anos não tenha um conteúdo proteico na sua dieta Ela acaba tendo uma redução no desenvolvimento do cérebro de maneira que é irreversível Então a proteína é fundamental para que a gente possa ter uma vida, uma saúde de qualidade E como essas plantas são altamente produtivas, elas acabam sendo importantes dentro da produção rural E mesmo para a produção urbana, para você realmente combater a fome Essas plantas podem modificar o planeta Por exemplo, para entender A soja, que é uma outra planta que produz muita proteína Ela vai produzir 3, 4 toneladas por hectare de grãos A zola produz 50 toneladas com o mesmo teor de proteína em termos de matéria seca Ou seja, ela é mais de 10 vezes capaz de produzir biomassa de alto valor biológico No caso aqui do nosso tema, onde nós trabalhamos com a criação de órgãos aquáticos Dentro de um viveiro do peixe, no fundo do viveiro Tem muito sedimento, uma matéria com um baixo teor de oxigênio E essa água que faz mal para o peixe, eu bombeio para um tanque onde eu vou produzir essas plantas Eu vou adubar essas plantas com aquela água que é ruim para o peixe E aí eu transformo aquela água ruim em uma fonte de ração para o próprio peixe Uma fonte de ração para aves, suíno, cavalo, bovinos E que também pode ser usado para adubação Por exemplo, se eu pegar a água do viveiro do peixe e produzir lêmina Eu, utilizando essa lêmina, posso levar para o café Como assim? Eu posso pegar a lêmina produzida em um hectare e adubar 30 mil peixes de café No caso de quem produz o café, ele vai deixar de usar adubo Ou seja, ele vai economizar um dinheiro violento que seria do manejo normal dele na produção de café E ainda consegue modificar o seu tipo de produção Porque como essa adubação é biológica, o café dele pode ser um café orgânico Então ele economiza dinheiro e ainda melhora o seu posicionamento de mercado E tudo isso usando um resíduo que era da criação do peixe Lógico, eu posso até substituir 50% da ração do peixe pela planta Mas se você pensar, só a economia que ele vai ter no resto da propriedade Alimentando galinha, porco, no plantio de café, no plantio de mandioca Aí ele passa a ter uma remuneração muito maior dentro da sua propriedade rural E a ideia é o seguinte Mesmo que não seja um ganho direto, é um ganho indireto É aquela história Não importa o quanto você ganha, importa o quanto sobra Então a hora que você deixa de gastar com rações para os outros animais Ou com adubação Toda essa economia volta para o produtor Só para ter um exemplo Em novembro do ano passado eu fui dar uma palestra no Ceará O primeiro fórum de acerola orgânica do país E lá eu falei sobre a produção de azola E aí juntamos com os agrônicos para fazer os cálculos Mil metros de azola aduba dez hectares de acerola Isso traz uma economia de quatro mil reais por hectare Em dez hectares seria uma economia de quarenta mil Gente, uma economia de quarenta mil reais dentro de uma propriedade rural É representativa Então eu vim trazer essas informações sobre essas plantas Que são nativas Aonde você for produzir aqui no Brasil É planta nativa, não tem impacto ambiental nenhum Que ela vai produzir uma economia Uma geração de alimentos de altíssimo valor biológico Um adubo excepcional E mais Lembra que eu falei que você pegava aquela água suja Para querer produzir azola Para azola crescer Ela vai consumir todos aqueles nutrientes E vai gerar água limpa Então eu tenho uma fábrica de água limpa Dentro da minha propriedade rural No caso de não ser o peixe O sujeito cria suíno Lavou lá a baia Aquela água com os dejetos Eu uso para azola Eu estou novamente gerando água limpa E isso é o grande princípio da circularidade Você não perde molécula Você não perde nutriente Você reutiliza E ainda Ele é sustentável Porque A água que sai de todo esse sistema Você pode Ou reutilizar na propriedade Ou devolver para o meio ambiente Com uma qualidade fantástica Que não vai trazer nenhum problema ambiental Sim E aí você fala a palavra Economia Provavelmente já vai atrair os produtores Que é o que eles buscam Mas aí um produtor foi Assistiu a palestra Essa ideia é realmente Assim, muito incrível Para quem deseja economizar E aí a renda vai ser maior também Como que é o primeiro passo? Ele fala Eu quero fazer esse processo Eu acabei trazendo mudas de azola Que vai ficar com o pessoal do Icapé A expectativa É que eles consigam multiplicar Essas mudas E distribuir para os produtores Apesar de que Eu dormi alegre E vim para cá hoje de manhã E na beira da estrada Eu vi um lago cheio de planta No caso era a lêmina Ou seja Tem a possibilidade de ter Essa multiplicação de plantas Que eu trouxe Mas também podemos trabalhar Com as plantas que existem na região Que por sinal São as mais adaptadas Com a ecologia do local E quanto ao conhecimento Porque para tudo Nós temos que adquirir conhecimento Eu sim Eu fico disponível Para quem tiver dúvidas Para entrar em contato Nós estamos escrevendo Alguns materiais a respeito E para o segundo semestre desse ano Nós estamos inclusive Querendo organizar Um evento internacional Sobre produção de lêmina e azola Eu como presidente Da Associação Brasileira de Aquaponia Nós fomentamos muito Essa ideia de usar A água do peixe Para a produção vegetal E isso é um tipo de aquaponia E isso pode Com certeza Modificar toda a agricultura Do país A hora que a gente Deixa de ter desperdício Nós passamos Para aquele círculo virtuoso Onde a gente reutiliza O que seria um problema ambiental E aí sim Nós conseguimos Mudar o patamar Da nossa agricultura Para uma agricultura Realmente sustentável E aonde o pequeno produtor Como também o grande Lógico Ele vai conseguir Honrar seus compromissos financeiros Porque ele vai ter Uma maior rentabilidade Sem falar no fato De que A hora que eu faço Por exemplo Um café Adubado com Por exemplo Azola Eu consigo ter Uma adubação orgânica Que melhora Os micro-orgânicos De solo E aí eu aumento A eficiência Da seguinte forma A adubação orgânica Ela faz Ativar O metabolismo Secundário Da planta E a planta Produz mais aroma Que a gente chama De terroir E aí você começa A ter um café Mais saboroso Mais aromático Que também Já faz com que A sua produção Mude de patamar Você vai pra Um produto De maior Qualidade E é esse o objetivo A gente tem que Produzir pra quem? Pro nosso consumidor Então a gente tem que Pensar que ele tem que Comer alguma coisa Boa Com qualidade E pra Não só pra A questão De ele Apreciar Mas principalmente Melhorar Sua saúde Porque o objetivo Final É que todos Os seres humanos Tenham Qualidade de vida Então Essa é uma forma Da gente Contribuir Pra melhorar A dieta Do dia a dia Pra que a pessoa Consuma uma coisa Mais saborosa E mais nutritiva Com maior Densidade nutricional Ótimo E aí quem ouviu Tanto a palestra Como o podcast Ficou interessado Então a gente Tem essa ponte Que você falou Que o Incaper Também já está Ciente dessa solução Isso Perfeito Ótimo Procurar o Incaper E conseguir a ajuda Deles Boa A gente vai encaminhando Pro fim Mas eu queria que você Só pra finalizar Falar Se você falou aí Da possibilidade De um grande evento A nível nacional Você deve participar De outros Como esse fórum Que você falasse A importância Desse tipo de evento Tanto aqui Pra população De Munisfreira Que é uma cidade Muito pequena 18 mil habitantes Quanto pro estado Bom Eu tenho uma experiência Dentro do Espírito Santo Que eu Como Consultor do SEBRAE Eu já vim Há 14 anos Trabalhar com Aquicultura Aqui Com os produtores Da região Inclusive Foi quando eu comecei A trabalhar com a Lêmina Que eu introduzi Aqui no estado E isso tem Que crescer A nível nacional E pra chegar No nível nacional Nós precisamos Começar aonde? Nos municípios E os pequenos municípios Eles tem uma A capacidade De um com uma pessoa Conhecer a outra Ter o contato Mais pessoal Ela é uma ferramenta De multiplicação Muito grande Essa troca de informação Então é muito mais fácil Você conseguir Mudar A forma de trabalhar De pensar Num pequeno município Do que um município grande Por isso que ele passa A ser estratégico E a hora que um município Pequeno faz O outro município Ao lado Aprende E transmite E assim Forma a cadeia Do conhecimento É fundamental Principalmente Aqui na Que eu vi Que nós temos Um secretário De agricultura Aqui do município Que ele É participativo Isso é um exemplo Não só Para a região Mas a nível De país Nós temos Que ter Esse exemplo Divulgado Para todos os lugares Ótimo Muito obrigada Viu Manoel Um ótimo dia Para você A gente agradece Muito a sua presença Aqui Tanto no podcast Quanto no fórum Eu que agradeço Então Muito obrigado Viu Obrigada Tchau Tchau